Da janela da praça de São Pedro, o Papa pregou o desarmamento nuclear. Rezou pelo diálogo entre as nações e pediu a paz entre os homens. Milhares de pessoas ouviram. O Papa rezou três ave-marias e deu a bênção apostólica urbi et orbi, isto é, a bênção para Roma e para o mundo. E o Espírito Santo, amém. Buon anno a tutti!